Só quero ficar Não caio mais nesse papo curado, quero um tempo pro meu coração Sem essa que está apaixonada, sou mais uma em sua coleção Você também não é única, melhor então ficar na tua Não sou de ninguém, não pega no meu pé, não sou propriedade sua Só tô ficando com você, não quero nenhum compromisso Não tente me enganar, você não vai mudar, se você quer ficar eu fico Só quero ficar, não quero compromisso com ninguém, fica Beijar na boca não é namorar, fica Se eu compro a minha fonte de prazer, fica Só tô ficando com você Só quero ficar, não quero compromisso com ninguém, fica Beijar na boca não é namorar, fica Se eu compro a minha fonte de prazer, fica Só tô ficando com você Não caio mais nesse papo curado, quero um tempo pro meu coração Sem essa que está apaixonada, sou mais uma em sua coleção Você também não é único, melhor então ficar na tua Não sou de ninguém, meu bem, não pega no meu pé, porque não sou propriedade sua Só tô ficando com você, não quero nenhum compromisso Não tente me enganar, porque você não vai mudar, se você quer ficar eu fico Só quero ficar, não quero compromisso com ninguém, fica Beijar na boca não é namorar, fica Se eu compro a minha fonte de prazer, fica Só tô ficando com você Só quero ficar, não quero compromisso com ninguém, fica Beijar na boca não é namorar, fica Se eu compro a minha fonte de prazer, fica Se eu tô ficando com você Moça jovem, parceiro da esvareja Ao vivo pra você, Valor Vicente Silão Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai nos separar Eu estou apaixonado Não me olhe desse jeito Você sabe que eu te amo Juntos somos tão perfeitos Não me leve a mal Mas eu não aceito Se permitir você entrar Na minha vida O que iria eu querer fazer você sofrer Se eu te quero tanto a ti Você é a razão do meu viver Ou é que eu vou querer perder você Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai nos separar Eu estou apaixonado Se permitir você entrar Na minha vida O que iria eu querer fazer você sofrer Se eu te quero tanto a ti Você é a razão do meu viver Como é que eu vou querer perder você? Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai nos separar Eu estou apaixonado Eu jamais vou te deixar Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai nos separar Eu estou apaixonado Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Eu te quero do meu lado Nada vai nos separar Eu estou apaixonado Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai nos separar Eu estou apaixonado Eu se apaixonado Eu se apaixonado Eu te quero do meu lado 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 Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Eu, te encontrar, só quero falar, que meu coração é seu Eu, se é difícil perdoar, se alguém que te fez sofrer, se alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim, trazer de volta um grande amor pra mim Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, vou morrer Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, vou morrer Se eu recompensar o seu amor, só vou poder dizer que essa vez vai ser Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, vou morrer Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, vou morrer Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, vou morrer Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, vou morrer Não posso dizer adeus, senão eu vou aguentar, vou morrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, vou morrer Não posso dizer adeus, senão eu vou morrer Você é jovem Ao vivo Quando faz amor Se olha no seio Será que você Faz a mesma de mim Vai me dizer É pra sempre Isso é amor Quando uma doce me tira Tchuuu Mas quando isso é só Simbose de amor Rolando na cama Gritando meu nome Eu não quero tocar em você, é um beijo E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Amar Jamais dizer adeus Já não É mais Uma grande surpresa Viver Assim 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 Morte de amor E fazer seu jogo vai me deixar louco Deixa louco Sei que você pensa, amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar 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 Jamais dizer adeus Já não É mais Uma grande surpresa Viver Viver Assim 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 Morte de amor Você Jovem Amar 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 Já não é mais uma grande surpresa Viver assim, assim morder de amor Mas quando a piriguete eu chego e começo a dançar Eu fico muito doido, doido pra piriguetar Mas quando a piriguete eu chego e começo a dançar Eu fico muito doido, doido pra piriguetar Oh piriguete, oh piriguete Eu sou pirigueteiro, quero piriguetear Oh piriguete, oh piriguete Eu sou pirigueteando, doido pra piriguetar Mas oh piriguete, oh piriguete Eu sou pirigueteiro, quero piriguetear Oh piriguete, oh piriguete Eu sou pirigueteiro, doido pra pirigueta Mas quando a pirigueta chega e começa a dançar Eu fico muito doido, doido pra pirigueta Mas quando a piriguete chega e começa a dançar Eu fico muito doido, doido pra pirigueta Oh piriguete, oh piriguete Eu sou pirigueteiro, quero piriguetear Oh piriguete, oh piriguete Eu tô pirigueteando, quero piriguetear Oh piriguete, oh piriguete Eu sou pirigueteiro, quero piriguetear Oh piriguete, oh piriguete Eu sou pirigueteiro, quero piriguetear Simba, Simba, é o Rosaposa, jovem Fazendo a diferença, ao vivo O pico muito doido, doido pra periquetar O pico muito doido, doido pra periquetar Ô piriquete, ô piriquete Eu sou piriqueteiro, quero piriquetear Ô piriquete, ô piriquete Eu sou piriqueteiro, quero piriquetear Ô piriquete, ô piriquete Eu sou piriqueteiro, quero piriquetear Ô piriquete, ô piriquete Eu tô piriquetando, doido pra periquetar Mas quando a piriquete eu chego e começo a dançar Eu fico muito doido, doido pra periquetar Mas quando a piriquete chega e começa a dançar Eu fico muito doido, doido pra periquetar Ô piriquete, ô piriquete Eu sou piriqueteiro, quero piriquetear Ô piriquete, ô piriquete Eu sou piriqueteiro, doido pra periquetar Oh Pirigate, oh Pirigate, eu sou pirigueteiro, quero piriguetear Oh Pirigate, oh Pirigate, eu sou pirigueteiro e doido pra piriguetear Oh Pirigate, oh Pirigate, eu sou pirigueteiro, quero piriguetear Oh Pirigate, oh Piriguete, eu sou pirigueteiro e doido pra piriguetear Oh piriquete, oh piriquete, eu sou piriqueteiro, quero piriquetear Oh piriquete, oh piriquete, eu sou piriqueteiro, doido pra piriquetar De raparigo eu entendo, sou viciado no consumo é mulher Porque eu fui criado numa mesa de barara em porró e bagueja E bebendo em cabaré De raparilho eu entendo, sou viciado, meu consumo é mulher Porque eu fui criado numa mesa de barabim, porró e vaquejada e bebendo em cabaré De raparilho eu entendo, sou viciado, meu consumo é mulher Porque eu fui criado numa mesa de barabim, porró e vaquejada e bebendo em cabaré Meu guerra dizia que o filho seja homem, que vi de novo e ronindo de escura por mulher Se for preciso tire a cabeça, agora cama não caminhe de prazer de bebendo Bote pra rincos do tomado, numa lagoa não perco é racaré Quando eu tô com rabo, viro um siri na lata, não tenho beijo de nada Mas o que me mata é carinho de mulher Bote pra rincos do tomado, numa lagoa não perco é racaré Quando eu tô com rabo, não tenho beijo de nada, mas o que me mata é carinho de mulher E raparilho eu entendo, sou viciado, meu consumo é mulher Porque eu fui criado numa mesa de barabim, porró e vaquejada e bebendo em cabaré E raparilho eu entendo, sou viciado, meu consumo é mulher Porque eu fui criado numa mesa de barabim, porró e vaquejada e bebendo em cabaré Meu guerra dizia que o filho seja homem, que vi de novo e ronindo de escura por mulher Se for preciso tire a cabeça, agora cama não caminhe de coca nem peixe Bote pra rincos do tomado, numa lagoa não perco é racaré Quando eu tô com rabo, viro um siri na lata, não tenho beijo de nada Mas o que me mata é carinho de mulher Bote pra rincos do tomado, numa lagoa não perco é racaré Quando eu tô com rabo, não tenho beijo de nada Mas o que me mata é carinho de mulher Bote pra rincos do tomado, numa lagoa não perco é racaré Quando eu tô com rabo, viro um siri na lata, não tenho beijo de nada Mas o que me mata é carinho de mulher Bote pra rincos do tomado, numa lagoa não perco é racaré Quando eu tô com rabo, não tenho beijo de nada Mas o que me mata é carinho de mulher Bote pra rincos do tomado, 251, ponta 68 ou 3295, 1289 Fala aí com o nosso empresário, é de novo Ex-Copé, Ex-Piauí Uh! Simba! Olha o sucesso da Janã! Boça, Jovem! Boa, Tome, Cigo! Fazenda diferente! Vai, Bota, Verão! O porrozeiro suou, mas o regueiro dançou quando chegou a festa O porrozeiro suou, mas o regueiro dançou quando chegou a festa Ainda trouxe do lado uma dorinha do cabelo, cacheado, balançando, bobozão Ela dançava fazendo o zagranagem Ela dançava fazendo o zagranagem Ela dançava fazendo o zagranagem Ela dançava se combinou! Uh! O porrozeiro suou, mas o regueiro dançou quando chegou a festa O porrozeiro suou, mas o regueiro dançou quando chegou a festa Ainda trouxe do lado uma dorinha do cabelo, cacheado, balançando, bobozão Ela dançava uma dança de velho, que era baterra, era pra frente balançando, deram o chão Fazendo o zagranagem, fazendo o zagranagem Ela dançava fazendo o zagranagem Ela dançava fazendo o zagranagem Ela dançava fazendo o zagranagem E é pra você dançar, moça jovem, parceira diferente, volume sim Fazendo o zagranagem Fazendo o zagranagem Ela dançava 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 fazendo o zagranagem Minha solta é meu coração Eu nasci só pra te amar Me tira na solidão porque Eu tenho tanto amor pra dar De um abraço, um beijo, de um beijo A paixão, da paixão, o amor No meu coração Na saudade, no desejo, no desejo É que eu vejo Esse amor já virou loucuras E vontade de ter você aqui Me perde de mim Sou morrido de saudades Volta logo, não dá mais pra esperar Não deixe o amor passar Você sabe que eu te amo Minha solta é meu coração Eu nasci só pra te amar Me tira na solidão porque Eu tenho tanto amor pra dar Minha solta é meu coração Minha solta é meu coração Me tira na solidão porque Eu tenho tanto amor pra dar De um abraço, um beijo, de um beijo A paixão, da paixão O amor no meu coração A saudade, no desejo, no desejo É que eu vejo Esse amor já virou loucuras Que vontade de ter você aqui Me perde de mim Sou morrido de saudades Volta logo, não dá mais pra esperar Não deixe o amor passar Você sabe que eu te amo Minha solta é meu coração Eu nasci só pra te amar Me tira na solidão porque Eu tenho tanto amor pra dar Mom de todo meu coração Me tira na solidão porque Eu tenho tanto amor pra dar Mom de todo meu coração Tem mentira na solidão porque Eu tenho tanto amor pra dar Me tira na solidão porque Eu tenho tanto amor pra dar Eu já sei feliz, sei feliz Seu amor vai na sua mão Seu lalala é uma mulher Faz a pena derreter Marisei a marginal Vejo o corpo cultural Não me canso de te olhar De te olhar Eu já sei feliz, sei feliz Seu amor vai na sua mão Seu olhar atrai uma mulher Faz a pena derreter Marisei a marginal Vejo o corpo cultural Não me canso de te olhar De te olhar Vou me enregar logo essa paixão Enquanto estou ceia de amor Teu sorriso alegra minha vida Teu beijo tem gosto de amor Quero me enregar de tabu a vida Sempre se tocar com prazer Sempre se amar, rodar a vida Assim, assim Enrosquei-me que é bom 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 Pompom, envasquei-me que é bom, envasquei-me que é bom, pompom Eu já sei ter, ter feliz, teu amor vai me travar Teu olhar atrai uma mulher, faz a pena derreter, mariz e amaginar Vejo o corpo futura, não me canso de te olhar, de te olhar Eu já sei ter, ter feliz, teu amor vai me travar Teu olhar atrai uma mulher, faz a pena derreter, mariz e amaginar Vejo o corpo futura, não me canso de te olhar, de te olhar Vou te entregar logo essa paixão, enquanto estou cheia de amor Teu sorriso alegre, a minha vida, teu beijo tem gosto de amor Quero me entregar de tabariga, se tu te toca com prazer Sempre te amar, guardar a vida, assim, assim Pompom, envasquei-me que é bom Pompom, pão, em vásquei-me que é bom Pompom, pão, em vásquei-me que é bom Pompom Vamos lá, joga, três, dois, cinco, um, onze, meia, luz Quando o fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu corpo chama pra você Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração e me deixou a sofrer Quero viver Em teus lábios quero viver Quero sentir O corpo sem creio ao meu prazer Quero chegar sempre ao teu lado Ser teu amante, seu namorado A vida inteira eu quero viver Escrevo do meu prazer Era uma noite bem feita Escutaremos a vida de nós dois Porque estamos buscando amor E ele nos espera E lá no céu as estrelas a brilhar Era uma noite bem feita Porque somos fogo no fogo E já estamos queimando fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu corpo chama pra você Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração e me deixou assim Era uma noite perfeita Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração e me deixou assim Era uma noite perfeita Diz o que você busca em mim 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 E ele nos espera E lá no céu as estrelas a brilhar Era uma noite bem feita Porque nós somos fogo no fogo E já estamos queimando fogo no fogo Serão teus olhos dentro de mim Quando te vejo Quando te vejo Quando te vejo O meu corpo chama pra você Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração e me deixou assim Fogo no fogo Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo Quando te vejo O meu corpo chama pra você Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração e me deixou assim A vida inteira eu quero viver nesse lado do meu prazer Você roubou o meu coração e me deixou assim O San João Drei O San João Drei O Lume Si O San João Drei Ei, as luzes já se apagam A cidade cala e vai dormir Os sonhos não se acabam, amanhã eu tenho que partir Eu preciso ir, deixo aqui um pedaço de mim Meu pecado é seu amor, ele é meu amor, sozinho Meu paraíso é aqui, leva meu amor, meu bem Meu paraíso é aqui Ao vivo! Ei, eu vou fazer as malas, tem a luz não quero te adorar Olho pro seu corpo quase nu, de silêncio eu digo que é te adorar Eu preciso ir Vou partir, mas eu vou ver o fim Meu pecado é seu amor Ela é meu amor, só sim Meu paraíso é aqui Ela é meu amor, meu bem Meu paraíso é aqui Eu preciso ir Isso aqui, um pedaço de mim Vai pegar meu seu amor Meu paraíso é aqui Ela é meu amor, meu bem Meu paraíso é aqui Ela é meu amor, meu bem Meu paraíso é aqui Ela é meu amor, meu bem Meu paraíso é aqui Ela é meu amor, meu paraíso é aqui Ela é meu amor, meu bem Meu paraíso é aqui Ela é meu amor, meu bem Ela é meu amor, meu bem Você já ouviu Ela é meu amor, meu bem Ela é meu amor, meu bem A gente brinca, a gente chora, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem A gente consiga e morre Mas a gente consiga e morre Mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem A gente consiga e morre A gente consiga e morre A gente consiga e morre São morre Mas o amor é todas as coisas Eu não entendo Eu não entendo você Mas você vai entender Porque me trocam Eu ouvi Por que eu vou te dizer Não tenha medo De me perder A gente brinca, a gente chora, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem A gente consiga e morre Mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem A gente brinca, a gente chora, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem A gente por se seguir, volta, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem Eu vim aqui imaginando nosso abor o paraíso E eu aqui veneno, só não tá pensando em você A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem A gente por se seguir, volta, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem A gente se posiciona e toca, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem Sou o internauta do amor, é muito fácil de acessar Conto com o ponto bem pra cá De quatro horas por dia, assistência ao coração Pra garotas mal amadas Sofrendo por uma paixão Se pegou coisas em mim pra te esquecer E se papaga que te ressortem O cara tá com nada, mande ele falar E mande seu vozinha porque vou entrar Em seu coração Você vai ver que não tá tão ruim assim Esquecer dele e se apaixonar por mim É só negar e acessar o coração Meu corpo de dados Faz o vazio de opinião Sou o internauta do amor, é muito fácil de acessar Muito bom, muito bem pra amar O internauta do amor, é muito fácil de acessar Muito bom, muito bem pra amar O internauta do amor, é muito fácil de acessar Muito bom, muito bem pra amar O internauta do amor, é muito fácil de acessar Muito bom, muito bem pra amar Eu te pego com gente e eu te faço esquecer Esse papaga que te fez sofrer O cara tá com nada, mande ele pra lá E mande seu vozinha porque vou entrar Em seu coração E você vai ver que não tá tão ruim assim Esquecer dele e se apaixonar por mim É só negar e acessar o coração Meu corpo de dados Meu corpo de dados Faz o vazio de opinião Sou o internauta do amor, é muito fácil de acessar Muito bom, muito bem pra amar O internauta do amor, é muito fácil de acessar Muito bom, muito bem pra amar O Internata do Amor é muito fácil de acessar O Internata do Amor é muito fácil de acessar O Internata do Amor é muito fácil de acessar Sem querer, eu comecei a me apaixonar Por você, que agora está sem jeito Não posso mais cuidar lá Esse amor que invade o meu coração Por favor, eu tô naquele jeito Queimando o peito vulcão Mas isso passa, é bastante cheio Se fosse amor, tenho certeza Saberiam o que fazer Eu não me pego Não faço mente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Mas isso passa, é bastante cheio Se fosse amor, tenho certeza Saberiam o que fazer Eu não me pego Não faço mente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Calma meu amor, prometo que você não vai saber Eu vou te dar o que quiser Segundo, simbio, esse é o que eu quero dizer Esse é o que eu quero dizer Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza Saberiam o que fazer Eu não me pego Não faço mente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Mas isso passa, é bastante cheio Se fosse amor, tenho certeza Saberiam o que fazer Eu não me pego Não faço mente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Mas calma meu amor, prometo que você não vai saber Eu vou te dar o que quiser Porque esse tipo e esse não só vou combinar Você gosta de te amar Eu quero um beijo, eu quero um cheiro, eu quero um tudo Eu quero um palmo de menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Porque esse tipo e esse não só vou combinar Você gosta de te amar Eu quero um beijo, eu quero um cheiro, eu quero um tudo Eu quero um palmo de menina Você vai ter que me dar Mas vou te dar o que quiser Porque esse tipo e esse não só vou ser amor, tenho certeza Você gosta de te amar Eu quero um beijo, eu quero um cheiro, eu quero um tudo Eu vou te eliminar Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Você vai ter que me dar Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Você vai ter que me dar Eu quero um beijo, eu quero um cheiro, eu quero um beijo Qualquer garota sabe muito bem o que você vai ter que me dar Ah, 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 ah Sucesso! Columizinho! São cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando essa beleza eu não vou ficar A sonha é meu consigo, só não é meu alívio Se você não confia, eu não me veria em paz Se você não mora, você só apaixona Você vira e não te ama, dá pra ver seu olhar Você também não ama, não é moração de chama Antes de eu enroqueça, não sei que me declara Você se eu demora, tudo amor, tá sempre a saudade E se eu põe um pouco em volta, essa hora é de negar Não, não é amor O que você sente É só obsessão Uma ilusão Entre os pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração São cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando essa beleza eu não vou ficar A sonha é meu consigo, só não é meu alívio Se você não for minha, eu não me veria em paz Se você não mora, tudo amor, tô apaixonado E ele não te ama, dá pra ver seu olhar Você também não ama, não é moração de chama Antes que eu enlouqueça, não sei que me declara Se você não mora, tudo amor, tá sempre a sua lado Existe apoio, você não passa a desligar Não, não é amor O que você sente É só obsessão Uma ilusão Entre os pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Não, não é amor O que você sente É só obsessão Uma ilusão Esses pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração É cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando essa beleza eu não vou ficar A sonha é meu consigo, só não é meu alívio Se você não for minha, eu não me veria em paz Se você não mora, tudo amor, tô apaixonado Sei que ele não te ama, dá pra ver seu olhar Você também não ama, não é moração de chama Antes que eu enlouqueça, não sei que me declara Se você não mora, tudo amor, tá sempre a sua lado Existe apoio, você não passa a hora de ligar Não, não é amor O que você sente É só obsessão Uma ilusão Entre os pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Eu tô sofrindo Eu tô morrendo Eu tô correndo atrás de um namorado Eu tô chorando Tô me arrasando Fala só porque você tá me enganado Eu tô sofrendo Eu tô morrendo Eu tô correndo atrás de um namorado Eu tô chorando Tô me arrasando Fala só porque você tá me enganado Apesando que já é dano do meu bem querer Só porque eu te olhei Não vai dizer que eu quero amar você Amor, amor Pensei que assim, assim chama que eu vou O que você quiser Só porque eu vou E eu não resisto O seu poder de inscrição Amor, amor Se passa de uma vez E tenta entender Se você não vai fazer uma mulher E tenta ver se forro Pode morrer o coração Comigo não Poderosa, atribuída Eu não sei mais de mal na minha vida Eu tô dançando Tô te tocando Significa que eu vi que eu tô apaixonando Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te olhei Não vai dizer que eu quero amar você Amor, amor Pensei que assim, assim chama que eu vou O que você quiser É o seu fim de novo E eu não resisto O seu poder de sedução Amor, amor Se passa de uma vez E tenta entender Basta ter essa roupa Teve uma mulher E dentro desse corpo Basta forte o coração Comigo não Tô sofrendo Eu tô correndo Eu tô correndo Eu tô correndo Eu quero ter namorado Eu tô chorando Tô me arrastando Cala na boca Você tá mais enganado Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te olhei E não vai dizer que eu quero amar você Amor, amor Pensei que assim, assim chama que eu vou O que você quiser É o seu fim de novo E eu não resisto O seu poder de sedução Amor, amor Se passa de uma vez E tenta entender Se bateu dessa roupa Teve uma mulher E dentro desse corpo Bate forte o coração Comigo não E não vai dizer que eu quero amar você Não vai dizer que eu quero amar você Não vai dizer que eu quero amar você Não vai dizer que eu quero amar você